Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o Project Zoom Void e como vocês podem reparar eu tive que voltar para cá porque né eu claro esqueci que eu sou um agorafóbico como é que eu vou dormir dentro do carro em pânico né Parabéns Marcelo muito bom mas tudo bem eu só tive que voltar para cá eu dormi no chão aqui né isso me causou o que olha lá que beleza aquela dorzinha gostosa no pescoço né do torcicolo e eu perdi um pouco de vida né porque eu tô com dano leve ali mas eu tenho alguns analgésicos aqui então tá tranquilo a gente tomou analgésico aqui ó solta pausa tomou analgésico fica de Buenas beleza é antidepressivo que eu preciso não posso tomar agora o que um refri né matar 12 de sede vai manda a massa isso e aí a garrafa vai para o chão antidepressivo não preciso e tá não precisava pintar na verdade né não tem nenhum zumbi perto porque que eu tô pitando vambora ok que que eu fazer agora mano agora eu confesso para vocês que eu tô completamente desnorteado deixa eu pausar aqui estou completamente desnorteado né eu abri alguns mapas aqui né conforme a gente foi lendo mas mano aqui se não me engano aqui é o bar aqui é o bar se não me não me falha a memória eu vou ir para lá e talvez tem uma cama lá para poder descansar tem que tem que ir para algum lugar tá daqui de onde eu tô se eu subir acho que é besteira acho que é melhor eu ir no bar mesmo é ali é o bar certeza que aqui é o bar porque é amarelo e o outro bar lá da outra ponta lá também é então vamos lá vamos em busca desse boteco aí e azedou para o meu lado mano eu jurava no episódio passado que eu ia encontrar muito salgadinho aqui muito salgadinho mas eu só encontrei praticamente doce tudo bem foi o suficiente para eu não morrer foi né deu para segurar ali a coisa toda mas mano não não foi interessante não esperava muito mais lá no boteco vai tá cheio de cachaça vambora deixa eu ver como é que tá a situação aqui eu dei aquele girão aqui aqui né trouxe zumbis até aqui e aqui os zumbis spawnam muito mais lentamente nessa área aqui tem locais que eles nem spawnam né nesse pedaço aí tanto é que eu cheguei nessa área aqui quando eu tava girando é tinha lugar que nem tinha zumbi né nem tinha zumbi foi os que eu trouxe dali da área da rodovia mesmo é aqui ó lá o zumbi lá agora já zedou já né é já é ali já vamos lá esse aqui eu não consegui puxar não muito cansado eu vou tomar esse refri que aí eu fico pelo menos forte de novo né beleza joga a garrafa fora e vamos para o pau deixa eu dar uma manhãzinha aqui não tem erro não Marcelo como é que tá aqui embaixo aqui tem zumbi lá embaixo abaixo dois ali tem um Ok vamos lá hora do pau toma ó um para cada aí sim luva sem dedo eu pintei né tô tranquilo eu tô com uma redução de 95% de dano porque eu tô dormindo em pé e se eu não dormir num lugar no mínimo confortável eu não consigo descansar vai dar bom se preocupa não que pelo menos o boteco que a gente garante hoje tá lá ó tranquilo e tá difícil hein aí eu pô que esse cara tem nada nada também nenhum zumbi me viu suave não ficar nas áreas de densidade até mano é a melhor escolha que você faz mas de longe a melhor escolha aí boa camisa jeans toda zoada cadê o bar ali ó tem carro e tudo tudo hein tem carro e tudo eu só queria ter conseguido consertar um pouco mais a lança toma tá vacilando aí já toma um tá distraído por lá a minha descrição tá aumentando em queria falar não mas eu tô ficando ninja Olha aí e a força tá dependendo do tanto de cachaça que tiver nesse boteco eu vou o próximo ponto de força Ok tá aí ó botecão se esse carro tem combustível e tem bateria aí não aí já é demais aí não não tem condições tá tem zumbi ali mas tá tranquilo negócio é aqui ó vem cá papai vem vem cá isso isso só quero te matar só aí aqui ó ok quero dar uma olhada nesse carro aqui primeiro bom não tá trancado então quer dizer que ele tá bem ruim mapa de luz viu carteira fita adesiva em pegar dá para fazer reparo com ela tem combustível dá uma olhada aqui no motor bateria eu sei que não tem né porque deu para ver no painel zero combustível bateria tá bom e corta-mala aqui primeiro socorro com agulha de sutura e o que que é aquilo ali jogar no chão aqui que que é aquilo pacote de gelo utilizado em dispositivos defensivos improvisados ok confesso para vocês que a primeira vez que eu pego um pacote de gelo no jogo e outra agulha de sutura né que pesa 100 gramas porque que uma agulha de sutura pesa 100 gramas infelizmente agulha de sutura não é agulha né então não dá para fazer remendo nas roupas com essa agulha e esse local aqui tem dois andares e eu quero muito e para o segundo andar que sempre tem cama opa ele não me viu e eu não consegui acertar aí vem vem para cá vem para cá para fora vem para cá para fora tem mais carro ali ó aí mata por eu tenho que dormir eu preciso descansar cigarro obrigado ó deram barulho droga mas eles não ouviram não isso garoto é que eu não consegui dar uma reparadinha não não que precisa de quatro fitas adesivas para fazer um reparo lá na manhã fecha aqui opa convidado aqui especial morre maldito aí mais cigarro putz agora tá dropando cigarro direto né no começo lá onde eu tava desesperado lata de cerveja baralho tá bom então já começou já aparecer já a cachaça vinho tinto dá muita fome né resolve muita fome refrigerante cerveja mais vinho mais vinho amendoim oito de fome tá a gente vai conseguir malhar assim aqui em baralho mais amendoim ou não é o mesmo lugar conversa geladeira aqui uma lata de cerveja nada no congelador mais duas cerveja aqui beleza tem cachaça para cacete dá para ficar aqui uns três dias aqui de tanta pinga que tem e eu aproveitar isso aí para malhar né só que antes eu preciso limpar tudo fecha aqui como é que tá a situação do meu garfo tá tá no osso hein vamos lá na manhã tem zumbi aqui aqui já tô ouvindo qual porta que ele tá nossa soltando de porta é aqui ó para de fazer barulho toma toma morre 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 maldita porra bicho pelo visto não tem mais zumbi nenhum aqui dentro qual é que é a qualidade do descanso aqui médio tá eu acredito que não tenha mais nenhum zumbi porque ninguém tá batendo nas portas mas né não custa nada verificar cama média melhor que nada melhor que dormir no chão tudo certo tudo certo o ama é um pogueiro né olha não tem nem banheiro mano banheiro comunitário comunitário opa pano rasgado lâmpada e só o banheiro aí achei que lixo em onde eu fui me enfiar acho que eu consigo lavar todas as roupas né não não consigo tem sete de água sete de sete vou gastar tudo para me lavar besteira perda de tempo negócio de ficar se lavando aí isso aí é perda de tempo bom esse cômodo aqui acho que é o mais seguro só que eu acabei de encher de sangue não pudo meio tá eu preciso dormir e a gente vai passar pelo projeto maromba mais uma vez hoje tá que eu quero alcançar aí o nível 3 de força e talvez o 2 de aptidão física beleza então primeira coisa que eu vou fazer antes de dormir é malhar porque eu tô com o fôlego cheio né então deixa eu soltar o garfo de jardinagem soltar mochila solta mochila beleza como tá frio dá para malhar assim mesmo exercitar-se orpisa ainda tá com a regularidade boa ainda então a gente vai subir essa regularidade bastante vamos lá acelera vai 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 cansou ok agora seria a hora de dormir né então é como a fome ainda tá controlada e eu tenho algumas comidas coisas aqui mas o ideal é o que é a cachaça né porque a cachaça eu vou ficar bêbado e eu vou conseguir diminuir os efeitos do da dor né então eu vou dormir já certo para voltar o fôlego dormir como eu já expliquei o cansaço pouco importa né para o exercício físico lá tá vendo quando a qualidade do seu local é média eu não tenho aquele retorno de 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 fadiga né quando é médio fica por por igual quando você dorme numa cama que é confortável no local confortável quando você termina de dormir quando você acorda você ainda ganha mais um pouquinho de fadiga ainda lá exercitar-se de novo burpees 60 segundos 60 minutos quer dizer velocidade máxima vai garoto isso baixou a fome ali de novo por que que eu não posso deixar a fome baixar de novo agora porque senão posso ficar gripado apesar que tá 3 graus acho muito difícil ficar gripado viu acho que dá para dormir já direto ó temperatura onde foi hipertermia vamos dormir sim aí vai entrar agora no estágio de dor deveria aí fadiga do exercício dor dor leve dor beleza com essa dor eu posso fazer o que me exercitar de novo ainda é possível é antes de exercitar peraí deixa eu cancelar eu vou lá embaixo buscar eu equipar o garfo aqui que eu não sou besta né pode ter zumbi lá embaixo até mesmo aqui na porta olha como tá escuro eu deixei a mochila lá mano mas eu não vou tomar todo vinho não igual eu fiz na primeira vez que eu treinei eu vou ver se você foi tomando na manhinha e qualquer quantidade baixa de álcool já te dá já um alívio de dor vou ter que tomar cuidado na hora de abrir essa porta tudo certo ó já pega esses vinho branco aqui ó muito forte 20 de força muito forte e dá os vinhos primeiro pronto os dois vinhos aqui já vai ser o suficiente fechou a porta fechou segura aqui em lugarzinho seguro descolei viu mano para dar essa esse grau aí aqui no personagem porque tava embaçado já eu achei que eu não ia nunca mais conseguir fazer exercício é o segundo quarto aqui ó perfeito entra fecha a porta será que tá escuro tá nada vamos lá agora eu estou em agonia de dor né então isso quer dizer que eu não vou conseguir malhar então vou tomar aqui um quarto desse vinho na verdade eu vou tomar metade né metade porque vai voltar a barra ali de bastante minha barra de fome tomei que bêbado vamos acelerar para sair da dor de agonia sai da agonia sai ae dor intensa agora vamos exercitar o menino orpis 60 minutos perfeito já começou os exercícios acelera ó como vai a recuperar o fôlego mas dor intensa quanto ganhei já tá bom falta dois cá ainda dormir recuperar o fôlego tranquilo tomando tô dormindo no lugar muito bom porque eu tô sempre conseguindo recuperar toda a barra de fôlego pronto amanheceu eu já posso me exercitar de novo não estou em agonia mas agora eu acho que seria interessante eu talvez beber um quarto porque aí eu né um quarto é um quarto não foi o suficiente para sair da da agonia não ou foi aí aí dor intensa não não pera aí pô nossa quase que eu fiz cagado quase que eu perdi todo aí malha acelera perfeito gastei todo o fôlego de novo posso dormir outra vez claro você pode usar essa mesma técnica para ler os livros tá também pode usar essa mesma técnica tranquilão acordei em pânico eu acho que dá para fazer mais exercícios eu nunca consigo fazer os 60 minutos de burpee nunca falou voltou o estado corporal normal só preciso dormir de novo fala se eu não tô no lugar bom demais onde eu tô aqui agora me coloquei numa situação muito confortável exercitar-se burpees toma 60 minutos vai rapaz cara vai ficar bombadaço deu sede e a fome vai chegar já no próximo estágio mas eu não queria gastar a cachaça ainda porque eu vou esperar chegar no estágio da dor pegar mais água tranquilão enche a garrafa vazia acho que encheu tudo né encheu tudo beleza tem a pia ainda ali e ainda tem a banheira tranquei e agora preciso dormir dormir no chão cacete aí nove da noite recuperar aqui a barrinha de resistência fadiga do exercício dor leve dor dor intensa dá para malhar bora ah não deu entrou em agonia a filha da mãe tá ainda tem aqui sim cão do vinho mas eu vou beber metade desse outro aqui ó porque eu já tô numa situação aqui que eu já posso ficar gripado tá acelera até sair do estágio de agonia beleza dor intensa hoje é micro micro gerenciamento hoje hein acelera perfeito quanto tá já aqui estamos em 4.406 dormir cara é bruto eu tenho mais muita cachaça lá embaixo ainda para malhar muita muita tranqüilaço agonia aí agora eu bebo vinho de 5 para sair dessa dor a gente vai só gerenciando isso aqui deixa eu colocar o garfo no chão que aí eu não fico pesado à toa né aí pronto garrafa vazia vai para o chão também tá vamos acelerar até sair do estágio de agonia e toma exercício em cima mas se eu colocar essa barra de regularidade de exercícios sei lá no 60 por cento vai ficar bem tranquilo fazer fazer burpees em vai ficar bem tranquilo fazer antes de dormir gente vai ter aí pouquíssima fadiga de exercício acelera meu filho ficar esperando o cara malhar uma hora dormir dia 10 de janeiro falou já passou as dores do exercício já posso acordar me exercitando nem tomar cachaça o problema é que reseta toda hora né deixa eu ver se eu arrastar isso aqui para cá se vai resetar lá acelera cansei a fome ficou enquanto ali eu eu não quero arriscar mano mas eu pode ser arriscado eu vou dormir eu posso ficar gripado tá se eu dormir desse jeito aqui vou arriscar vou arriscar fadiga tá beleza não gripe não engripei tô só com dor então mete o burpee por cima é então e agora eu durmo ou não vou dormir sim já que eu comecei e vambora porque que eu não vou conseguir dormir cadê minha cama eu vou ter que tomar cachaça que eu tô com muita dor então já toma logo que tem tudo aí dorme meu filho eu tô conseguindo encontrar a cama aí pronto boa geração saúde hein Zé ninguém acordou assustado ah entrou em agonia droga boa vacilei tem que ir lá pegar mais pinga deixa eu equipar isso aqui né porque nunca se sabe que eu vou encontrar no meio do caminho pior que eu gastei todo o meu fôlego eu não tenho nada para beber aqui tá vamos lá pegar mais cachaça tem zumbi ó ó tá lá puta não quebra arma não por favor se quebrar quebrou droga isso Marcelo é roupizão você tá benzão para errar o pisão deixa eu fechar essa porta aqui fica aí aí boa espero que não tenha mais nenhum aqui cadê a outra garrafa de vinho o zumbi tá batendo na janela ali ó pior que ele pode estar com um grupo que pode vir um monte junto mas ele não me viu acho não eles não me viram não me viram bora deixei minha agonia mas também a garrafa d'água tá no osso já vou encher beleza vamos lá voltando aqui para os exercícios é colocar as duas garrafas no chão que que eu preciso eu preciso dormir para eu dormir eu preciso sair da agonia eu tenho analgésico também né só para dormir agora eu posso tomar o analgésico não precisa sair porque eu não vou malhar agora então vou tomar o analgésico não faz sentido beber agora para dormir acelerar um pouquinho só para sair da agonia aí ainda não foi suficiente ainda não foi suficiente aí agora dá você recuperar o fôlego na verdade então pera aí putz dá para ter malhado já sarou toda a dor o cara tá um ninja mesmo agora no exercício vamos lá acelera ai maldito malha vai eita agora eu preciso dormir só não posso ficar resfriado aqui viu deixa eu ficar brincando aqui que eu vou ver o que é bom para tosse ainda não entrei em estágio de de dor então toma exercício e a barra de regularidade explodindo né tá agora eu preciso dormir vai dar fadiga de exercícios não deu caramba tô ficando bichão mesmo toma exercício beleza dorme tô arriscando para caramba tá ficar deixando minha fome abaixo do segundo estágio aqui ó é muito arriscado já começa fazendo os burpees aí mano ele vai para entrar em dor de agonia já e aí eu posso usar analgésico para dormir em vez da pinga eu peguei alguma coisa aqui pera aí hahaha não pisca nível 2 o próximo nível 6k agora o próximo nível ai mano mas eu acho que eu saio de sedentário não saio com 2 pontos fora de forma eu sou agora o louco bicho e eu vou sair do fracote ainda hein vou sair do fracote que que eu preciso fazer agora dormir né tomar analgésico só sair a dor ali eu já aí dor leve já dá para dormir pimba falo para vocês mano que a cachaça é a solução para todos os males desse jogo só que eu já vou acordar em agonia né tá agora eu preciso recuperar minha vida não dá mais para ficar arriscando assim não vou meter para dentro esses vintão de vinho aqui ó beleza e agora esperar sair da agonia e malhar beleza vai 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 você é louco cara é um deus do da malhação para dormir meu filho você merece ela já se curou o menino tá o bichão ou não tá já toma mais exercício eu poderia ir para a flexão de braço né poderia para a flexão de braço mas quatro da tarde semana intensa de malhação hein tá entrei numa situação um pouco complicada aqui porque acabou minha água e deixa eu ir lá pegar mais água tem aqui ainda tem outros que que eu tenho aqui na mão que tá errado aqui essa garrafa aqui mano tá maluco bom acabou a água completamente daqui agora tem aqui né dor intensa mas eu tô sem fôlego eu preciso dormir por isso que eu vim para cá né eita quando esse monstro sair da caverna quero nem ver habilidade já vai upar já falta duzentão e aí eu vou parar de tomar esse debuff monstro que eu tenho na força por ser fracote né ser fraco na verdade vamos lá galera é hoje o dia hein é hoje o dia menino é bruto aqui a barrinha ó tá mano olha onde tá essa regularidade do burpee vai meu filho vai que você consegue 5 vai 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 8 agora tá pensando que deixa eu ver agora como é que ficou aqui é ah não eu sou fraco eu já não sou mais fracote quando eu peguei 2 pontos né é verdade quando eu saí quando eu chegar a 5 pontos agora eu saio do fraco tô viajando pô tô viajando mas o importante é que eu parei de tomar o debuff né agora com 3 pontos de força melhorou muito alguém mais um de carga você é louco muita diferença faz aí para o próximo ponto agora eu preciso de ah tranquilo 9k só de boa tá suavão mas tá ótimo o objetivo desse episódio foi cumprido a regularidade ali tá boa finalizar esse episódio por aqui a gente a gente se vê no próximo episódio né já vou sair da caverna no próximo episódio a gente se vê lá valeu falou